Ciência no bar. Essa é a proposta do Pint of Science, um evento internacional que leva temas de pesquisa científica para ambientes descontraídos. A gente na universidade tem essa função de gerar o conhecimento, mas a gente fica um pouco escondido de lá, né? E na verdade esse conhecimento deveria voltar para a sociedade. Então fazer esse tipo de pesquisa aplicada junto com pessoas, com a Polícia Federal, para fazer alguma coisa realmente que tenha uma finalidade social legal, é importante fazer esse trabalho e é importante trazer para as pessoas conhecerem o que se faz dentro da universidade, porque a gente tem que existir como universidade. Sempre que tem um público um pouquinho diferente, a gente ganha muita informação, né? Tanto eles recebem um pouco de informação de mim, quanto eu ganho muita informação deles. O objetivo do festival é aproximar os cientistas e a sociedade em geral. E a ideia deu tão certo que agora, na quarta edição, o evento já aconteceu em 24 países diferentes. E no Brasil está em 85 municípios. Eu tenho uma ligação pessoal, acho que discutir é algo que desenvolve a gente como sociedade e a gente como indivíduo. Então trazer discussão de temas tão importantes e interessantes, científicos, para dentro do ambiente como o bar, é a questão de acesso. É talvez trazer um assunto que nem todo mundo se interessa, ou às vezes tem acesso mesmo para conseguir discutir. Eu vejo quanta gente hoje em dia está aqui, né? Então para a gente é um orgulho, na verdade, participar. O evento reuniu muitos estudantes nos seis bares participantes de Curitiba para falar sobre ciência. Eu achei uma proposta muito interessante, trazer as palestras de pesquisas da universidade para fora, né? Para um barzinho, que é o lugar que a gente vem com os amigos, vem para curtir à noite. E mostrar para os outros o que a gente faz dentro da UFBR. Achei muito legal isso. As pessoas pensam que isso é algo muito restrito à universidade, às escolas. E está aqui um doutor falando de um assunto complexo, de uma forma incrivelmente simples e interessante. E está aqui um doutor falando de um assunto complexo, de uma forma incrivelmente simples e interessante.